Então pode ser qualquer valor. A ideia em si é que o cara invista 1.2% do faturamento dele em marketing. E aí normalmente o que eu falo pro cara é, quanto é que você tá gastando de carro de som? X? Quanto é que você paga pra empresa que faz os seus encartes e tal? Y. Quanto sobrou? Tanto. Aí eu pego o que sobrou, divido lá, é o que sobrou por 4, pra saber quanto que é o orçamento semanal, e depois eu divido por 2. Por quê? Vamos dizer que o orçamento do cara seja 4 mil por mês. Então ele divide por 4, dá 1 mil por semana. Eu divido por 2, dá 500 reais, 500 reais. 500 reais é a promoção de final de semana, 6 sábado no dia. E 500 reais ele vai dividir por 4 dias pelas promoções diárias, segunda, terça, quarta e quinta. Então dá 125 reais por dia e 500 reais no final de semana. Então isso é o orçamento de Facebook. Agora, se o cara tiver mil reais, mil reais vendido por 4, vai dar 250 reais por semana. Então dos 250 reais por semana, 125 reais fica pra segunda, terça, quarta e quinta. Aí você divide pra ver quanto que é o orçamento diário. E no final de semana fica com 125 reais. Mas vamos dizer que o orçamento fosse 500 reais. Se fosse 500 reais, você vai dividir por 4. Aí você vai encontrar 125 reais por semana. Dos 125 reais, você vai dividir por 2. Aí dividindo por 2, 125 reais, vai dar 62,50 reais pra dia da semana e 62,50 reais pro final de semana. E aí os 62,50 reais por dia de semana são 4. Você vai dividir 72,50 reais por 4 e vai encontrar lá quanto que é o teu orçamento diário. E o orçamento de 6 sábado e domingo vai ser 62,50 reais. Então pode ser qualquer valor. A gente já fez teste. Se você colocar 6 reais por dia, já dá resultado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí